Vamos redor todos os mortais alunos da Faculdade de Arquiteto de Prova Heide a participar do prêmio neste loja de Tecnica de Criatividade. As provas alunerão no dia 26 de outubro. Quem tiver coragem e determinação vai receber de mim o Loco Market Walker, o prêmio de Criatório do Ano. Loco Market, será uma oportunidade para vocês reconhecerem o mortais na carta.